Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos realizando a leitura e comentários do texto a seguir. Esperamos que a compreensão e entendimento do mesmo possa te ajudar de alguma forma e assim você e também todos os seus entes possam ter um melhor entendimento de nossa vida diária e possamos lidar da melhor forma possível com as situações que ocorrem em nossa vida. Lhe desejamos uma ótima audição. Capítulo 12 A Mulher e o Sexo No passado, a mulher era tida como um ser meio imaculado, meio como santa, a quem não era permitido nenhum prazer dos sentidos. Mulheres sensuais eram vistas como exceções e automaticamente isoladas da sociedade, tidas como seres pecadores e absolutamente incompatíveis ao convívio familiar, formavam uma classe de prostitutas à margem da estrutura social e somente os homens sedentos de prazeres sexuais, mantinham contato com elas. A partir da década de 50, houve muito progresso em relação às questões sexuais e aquela censura terrível foi abrandada. A vida sexual da mulher não só passou a ser vista como uma realidade a se estudar de maneira científica, mas também e principalmente como um direito que ela tem para sua satisfação e realização pessoal. Porém, como a cada ação muito forte opõe-se uma reação de igual intensidade, a mulher deslocou-se para um outro polo e passou a dar uma importância excessiva a esse fator, que na verdade constitui somente mais um aspecto de sua vida, de fato secundário. Tantos têm sido os estudos e as pesquisas realizadas a respeito do comportamento sexual feminino e tanto se tem escrito e falado sobre ele que ao invés das mulheres se acalmarem em sua vida íntima, outras angústias se lhe acrescentaram. Por exemplo, antes inibiam-se a respeito de suas necessidades e procuravam reprimi-las, escondendo-as de si mesmas e de seus companheiros. A mulher honesta, a mãe, a esposa, era proibida a experimentação dos instintos. Após tantos tratados publicados a respeito de tipos e quantidades de orgasmos, orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, orgasmos múltiplos, etc., formas e posições diversas de relacionamento sexual, frequência de relações e preferências sexuais. A mulher se viu muito mais confusa que antes. Sob certa forma, acrescentaram-se-lhe outros problemas que antes não possuía. Isto demonstra que o ser humano ainda é muito angustiado em relação à vida sexual, pois a encara como um objeto especial de estudo. Somente algo tão complexo, problemático e importante mereceria tantos tratados a respeito. Muitos agora se angustiam em procurar seguir um padrão ideal de comportamento sexual, roubando toda a naturalidade e espontaneidade que um ato instintivo deveria ter. Como analista, atendo a dezenas de mulheres que chegam muito aflitas com questionamentos que fazem a si mesmas, os quais exprimem com muita dificuldade devido à censura que têm. No passado, preocupavam-se por sentirem em si mesmas necessidades sexuais. Atualmente, preocupam-se por não saber se sua vida sexual é normal ou se são suficientemente ativas de acordo com os cânones da sexologia moderna. Minhas clientes trazem perguntas da seguinte natureza. Será que o meu tipo de orgasmo é correto? Será que tenho orgasmo vaginal? Será que tenho orgasmo clitoriano? Será que devo me estimular ou deverá ser dele este papel? Será que não sou excitável como as outras mulheres? Por que não tenho orgasmo múltiplo? Será que sou frígida? Será que meu marido não sabe me excitar? Será que outro homem excitar-me ia mais? Devo falar com ele a respeito de nossa vida sexual? Muitas outras questões como estas passaram a povoar a mente das mulheres emancipadas que agora censuram-se por não ser tão sexuadas como deveriam. Percebem, os leitores, que a censura anterior continua, tendo só trocado as roupagens? Qual o casal que pode manter um bom relacionamento sexual com tantas preocupações a respeito? Muitos psicólogos, médicos e psiquiatras recomendam que os casais conversem sobre suas necessidades, gostos, etc. Porém, essas longas conversações só acrescentam mais tensão e expectativa em torno de algo que é instintivo e natural. O que tenho verificado é que quanto menos se dialoga a respeito do sexo, melhor, pois essas longas conversas criam mais problemas do que auxiliam o casal. Por exemplo, como pode alguém relaxar-se se o tempo todo está preocupado e atento para não tornar-se tenso? Obviamente, a educação sobre a fisiologia sexual é de necessidade obrigatória, como é o estudo do aparelho digestivo, respiratório ou qualquer outro. Porém, o estudo esmiuçado a respeito do sexo parece mais uma forma de perversão do que de ciência. Essa excessiva censura criada em torno desse assunto mostra que o ser humano supervaloreza o sexo, colocando-o num grau de importância absolutamente indevido. O sexo é absolutamente dispensável caso o indivíduo assim o resolva e pode ser agradável caso encontre um parceiro por quem sinta muito afeto, mas nunca ocuparia uma posição primordial na vida do ser humano normal, que está mais preocupado com questões de realização e afeto. As verdadeiras causas da felicidade ou da infelicidade residem em outros fatores, os psicossociais e não os sexuais. Os problemas sexuais são criados como consequência da fuga que queremos fazer daquilo que é fundamental, a psicossociopatologia. Os indivíduos que estão satisfeitos em sua vida afetiva, que estão realizando o bem para a sociedade, que estão engajados numa estrutura social mais justa, humana e honesta, acalmam-se muito a respeito destas questões e passam a vivenciar o sexo com naturalidade, sem supervalorizá-lo. É o que vemos acontecer nas residências trilógicas. Lá notamos que as pessoas, podendo satisfazer suas necessidades afetivos sociais básicas, acalmam-se muito sexualmente, passando a ter um relacionamento inclusive mais saudável e satisfatório. E aí E aí E aí